Quatro pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas em um acidente registrado na BR-262, na região de Martins Soares. O veículo capotou em uma ribanceira de cerca de 20 metros. A Camila Oriol está de volta ao vivo com as informações desse caso. Camila? Isso mesmo, Saulo. O acidente aconteceu na BR-262 nesta segunda-feira. Três adultos e uma criança ficaram feridos. O motorista do carro era um motorista de aplicativo. Saiu da cidade de Raul Soares e seguia para Ibatiba, no Espírito Santo. Mas, no meio do caminho, ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu nessa ribanceira de cerca de 20 metros de altura. O veículo caiu lá embaixo e ficou com as rodas para cima, em uma área de inundação. Havia água ali na região. Duas pessoas ficaram feridas com mais gravidade. Um motorista, que teve uma fratura no fêmur, e uma mulher, que teve uma fratura no braço e estava com dificuldade de respirar. As outras duas pessoas, um homem e a criança, tiveram apenas ferimentos leves. Uma unidade de saúde de Raul Soares foi até o local, prestou atendimento às vítimas e encaminhou para o hospital. A polícia federal também, a polícia rodoviária federal, foi até o local, compareceu e tomou todas as providências cabíveis. E as demais causas do acidente serão investigadas, Saulo. Camila, pelas suas informações. Camila, pelas suas informações.